E aí pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é a Flecha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Flecha Survivor E hoje galera, é o dia! Começamos galera no Halloween, já estamos no evento de Halloween E hoje nós vamos aí sair pelo mapa fora, caçar os dinos esqueletos, pegar os itens pra gente começar a fazer as nossas roupinhas E nossas skins e pegar também muitas chibis, enfim, muitas coisas que tem no evento do Fiat Evolve 5 2021 Lembrando que também vamos matar o Dodô Wyvern, é, o Dodô Wyvern, assim que você mata ele, você disponibiliza lá no céu Vários Wyvern Zumbis, é isso mesmo, você pode ter um Wyvern Zumbi e esse vídeo já vai sair Então fica ligadinho se você quer saber como é que doma um Wyvern Zumbi e quer saber como é que pega ele, como é que você consegue ter ele Tudo sobre o Wyvern Zumbi, fica ligadinho aqui no canal Flecha Survivor porque eu vou te ensinar a fazer tudo isso, beleza? Então bora lá, é o seguinte, vamos partir do princípio Já tô farmando aqui, é, itens né, farmando não, pegando, perdão, eu tô pegando narcótico, tô pegando tudo Estamos aqui com a nossa nevasca, que é o meu dragãozinho aqui de gelo, que eu gosto muito E vamos sair aí, mundão afora, pegando vários dinos e pegando várias coisas, eu acho que eu esqueci de alguma coisa Vou voltar aqui, que tem uma coisa que vai ajudar muito, muito, muito a gente a domar esses dinos Que é uma coisa que a gente aprende no novo mapa aí, no Gênesis parte 2 Que é uma trapzinha que você atira, uma espécie de rede E o Dino, ele fica preso, eu não lembro se eu tenho pronta ou se eu vou ter que fazer Porque eu lembro que eu saí pra outros servidores aí, outros mapas pra caçar Dino Então eu não sei se eu deixei em outra base, de outro servidor Aqui eu não tenho, certo? Não tô vendo por aqui Eu acredito que aqui não tem, deixa eu ver com calma Porque pode ser que eu esteja passando rápido demais, mas eu acho que eu não tenho não Vamos ver no outro baú ali Porque essa armadilha vai... O que que tem que fazer nessas pokebolas? Oxi, tem duas pokebolas ali Vamos lá, vamos ver aqui de armadura Que sempre eu jogo umas coisas aleatórias aqui nesse baú Também não temos nada Então vamos ver aqui, lá na nossa área de fabricação Lembrando que eu vou fazer um vídeo de tour, tá? Pela base, parte 2 Com atualizações aí Porque mudou muita coisa aqui na nossa base Muita coisa na nossa base principal É isso aqui que eu preciso, ó galera Esse engrama aqui Eu preciso fazer Preciso de metal, polímero e fibra Mano, eu... Polímero eu tenho Eu não sei se eu tenho metal Eu gastei o meu metal todo Fazendo... O que que eu tava fazendo mesmo? Nem lembro mais, gente Eu usei o metal pra alguma coisa Não tem metal, gente Meu Deus do céu Não temos metal É... Vai ficar pra outro dia Vai ter que domar no estilo normal Padrãozinho Ó, não temos... Não temos metal na base, gente Uma base desse tamanho não tem metal Incrível, né? Mas vamos lá Vamos... A caça dos dinos Que é isso que você veio aqui nesse vídeo Veio ver os dinos Coloridos do evento Olha Tem uma paleta de cor Específica desse evento Do Halloween, né? Que é abóbora Azul escuro Preto Abóbora Abóbora eu já falei Ah, já falei Vermelho Olha Deixa eu ver se eu encontro Eu quero muito um galimimus Eu tenho um galimimus Eu amo de paixão Esse... Esse dinossauro Ele é muito rápido E é muito bom pra quem é iniciante Mas ele é chato de pegar Porque ele corre bastante Mas se você conseguir Você que é iniciante Tá começando o arco agora E quer Assim Sobreviver o mais rápido possível O galimimus vai te ajudar sim Porque ele corre bastante Então ele vai correr bastante Dos dinos hostis aí Que forem te atacar Mas vamos lá O que que a gente tá procurando? Estamos procurando Os itens que fazem Os cosméticos Do evento Quais são esses itens? É a tumba, né? A tumbazinha É o... Como é que é? A abóbora E também tem O espantalho E os ossos Cada um deles Pega de formas diferentes Na verdade Três deles Pega de um jeito E um deles Pega de outro O primeiro O primeiro que a gente Vai tentar achar aqui Que eu até vi aqui Mais cedo Quando eu passei por aqui É os dinos esqueletos Esses dinos esqueletos Eles dropam Uma quantidade De ossos Olha que lindo Esse trike, gente Ó O dino esqueleto Tá ali Mas olha esse trike Que cor bonito Depois eu vou vir Buscar ele Não vou pegar agora não Vou dar a meia volta ali Porque nós vamos bater Olha o dodô Ai meu Deus Esse dodô É lindo demais Será que se eu conseguir Atirar nele Ele vai morrer A minha arma É muito forte Eu acho que um teco Na cabeça dele Vai matar ele Ó Certeza Ué Fez nada Ué Ele nem saiu correndo Gente De novo Ah Matou Poxa Ah Sabia que ia matar E mesmo assim Eu fiz O ideal Pra você Pegar um dodô Né Seja ele de qualquer level É Dando soco mesmo Ou marretada Enfim Alguma coisa que não mate ele Né Uma coisa que não dê tanto dano E dê mais topor Vamos lá aqui ó Batendo Nesse dinosqueleto aqui ó Tá vendo Esse trike esqueleto Ele vai dropar os itens Do Boys Do Boys aí Não é Do Do evento Galera Então Ele vai dropar É Os ossos O O O O Ai meu Deus Tô ficando doida A cabeça né De De negócio lá Que eu já esqueci De abóbora Olha Tá vendo que apareceu Aqui do lado Ah não Aqui deu o dodô Mas Pra dificultar um pouco aí A pegar os ossinhos Pra pegar os ossinhos Né E ter uma dificuldade aí Tá vendo que o Olha aquele piteiro rosa Gente Olha que absurdo De vez em quando Vai acontecer De aparecer uns dinos De cores Fora Do padrão Do evento Tá Isso acontece Eu sempre Eu jogo no servidor oficial Tá galera Pelo xbox Não Não pelo xbox Pela conta né Da microsoft Né Porque eu jogo no pc Então Eu Tô jogando no oficial Só jogo no oficial E é isso aí galera E eu tenho Vai sair um Olha Aquele contagem ali ó Que tá ali no cantinho É da minha reaper Que vai nascer E eu já fiz vídeo Falando sobre isso Se não saiu Vai sair esse vídeo Beleza Então é isso gente É assim que você consegue Os cosméticos Né Os itens pra fazer Os cosméticos do evento Né Farmando esses dinos esqueletos E indo pelo mapa aí Catando as abóbaras As tumpas E os espantalhos Beleza Então Eu vou fazer outro vídeo Fazendo esses cosméticos Pra vocês E mostrando Cada cosmético Que tem no jogo Beleza Então é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Um beijo Queijo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui